Salve galera! Começando mais um vídeo no canal PINTANDO SETE E hoje como vocês podem ver o título Mais uma compra na Shopee E hoje é para vídeo novo Vídeo novo Vai estar só novidade Mais uma requisição no canal Mais uma requisição no canal E vocês vão ver se é boa Vamos ver se é boa Vai abrir e mostrar para vocês Então fica ligado Não sai do vídeo Escreva Dê seu like Compartilha Vamos chegar 4k Vamos chegar Um gol Só um pouquinho galera Vai acompanhando Solta a vinheta Então é isso aí galera Vamos mostrar Direto Eu com o P7 Vamos mostrar o que a gente comprou na Shopee Direto ao ponto Mostrar a roupa Vamos mostrar para vocês aí Mostrar e também Vai estar experimentando também Vamos experimentar também Bom bom não né Vai desengonçado Mas mostra ai Mostra ai Vamos ver o bichão aqui Ó Cisorão Cisorão Cisoria fiada Cuidado do P7 Ó Ó Ó galera Ó Ó Ó Ó Ó Diretamente da Xing Ling Xing Ling Nossa Eu vi uma novidade aqui Rapaz Eu vou colocar esse embaixo aqui Ooooo O brinde É 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 o brinde Então rapaz Você viu Ó a roupa aqui Ó Olha rapaz Ó Deixa eu ver Ah não No pano Tecido é bom Tecido é Ó galera Deixa eu vir um pouco mais perto Que eu preciso dar uma olhada Acho que é as costas né As costas Aqui é o zíper Beleza e as costas Ó Ó a filé Acabamento para filé né Tamanho L do Parece que estão vendo ai L né É L L da Xing Ling né É verdade Aqui é a frente Vai bacana hein Gostei Cadê a máscara? É a máscara É a máscara É a máscara Olha aí ó Aí galerinha ó Vai ser a máscarazão A máscara aí É a máscara aí Os olhos Filé É galera Vai fazer uns vídeos Pra vocês aí hein Não já deixei ideia Já põe nos comentários Já põe nos comentários Isso Deixa um comentário aí ó Que que você quer que Mas já tá preparando uma já Que Vamos ver que ele já faz aí Ó Mas já tá preparando uma já Que já tá no pende já Pra fazer com vocês Já Mas agora que mostrou né O povo quer ver também né É É Então Vai bater e voltar Bate e volta hein Bate e volta hein Bate e volta Bate e volta Vou pegar aqui ó A forma que eu vou jogar no P7 Vai aparecer trocadinho pra vocês aí galera Segura aí Um, dois, três e Ficou mais rápido Ui Ó Foi rapidinho hein Foi ó Você viu que foi ó Um passo da Não passe Transformou no Homem Aranha Um P7 Ó Ó Ó Vai ó Levanta aí pô Vem ó Ó Ó Aie Ficou bom? Ficou bom? Fileto Ficou bom? A roupinha? É galera Ficou bacana né Coisa um pouquinho pra cá Aí galera, olha Aqui em Vitorã Manda aí, manda aí, o pessoal aí, se inscreve no canal aí É, cara, se inscreve no canal aí Isso, dá bastante like aí Ó, like, tá merecendo like a roupinha Verdade, galera Vai, vai, ativa o sininho Não perca o sininho, não perca o sininho Não perca o sininho que só vai vir na cidade, só Só na cidade É, é isso aí, é isso aí, galera Esse foi o vídeo, né, Paulo? Esse foi o vídeo, vai ficar mais um vídeo por aqui, né? Ó, minha alunha é minha ação Mas e aí, galera? Até o próximo vídeo então, hein? Até o próximo vídeo, hein? Segura a pele! Tchau Tchau Tchau